Então, gente, voltando aqui a falar de vídeos, respondendo a alguns comentários, o editor já coloca aqui na tela, olha lá, o nosso, deixa eu ver aqui, Odilon Soares. Ele basicamente está pedindo para eu falar das diferenças entre o tijolo cerâmico e o bloco de concreto celular. Nesse vídeo eu vou mostrar, mas não só falar aquilo que todo mundo sabe, mas me embasando em informações técnicas, para você entender. Não é falar, ah, a diferença é isso por aquilo porque é assim, não é assim que eu funciono. Eu vou me embasar em informações técnicas. Gosta desse tipo de conteúdo? Agora pode tirar no arquivo Oveira. Assista o nosso conteúdo até o final para que você esteja aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. E se em algum momento você sentiu aquela necessidade de estar vendo outro vídeo do canal, aí sim, se inscreva que você vai aprendendo cada vez mais. E aí, meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e vejo vocês no nosso conteúdo. Vamos lá, gente. Eu vou olhar aqui minha colinha porque eu tenho que me embasar em dados técnicos, né? Não vou falar, 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 falar. Eu tenho que mostrar pelo menos com números, com questões técnicas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é aquilo que todo mundo sabe. O bloco de concreto celular é mais leve. Se ele é mais leve, eu causo uma estrutura mais leve, uma fundação mais leve, que vai gerar mais economia em termos de materiais utilizados. Resistências. Certo? Certo. Mas qual é essa diferença? Faz tanta diferença assim? É pouca? É muita? É justificável? É isso que eu vou ajudar a responder. Então vamos lá, gente. Eu comecei a ver aqui, para poder pesquisar isso aqui para vocês, eu encontrei na nossa NBR 15270. Ela diz que o tijolo cerâmico, né? Que eu vou utilizar aquele de 9 centímetros, padronização, ele tem uma sobrecarga, né? De utilização para a parede, de 2 kN por metro quadrado. Só que, para mim fazer comparações, eu tenho que fazer para o nosso peso específico. Então eu vou trazer isso aqui para a nossa kN por metro cúbico. Como que eu posso fazer isso? Se é metro quadrado, ele está pegando o quê? A altura da parede e o comprimento dela, um por um. É isso que a norma está dizendo. Então, como é que eu chego na minha terceira dimensão? Dividindo pela espessura. Que é aqui, quando eu fizer isso, né? Pegar esses 2 kN por metro quadrado e dividir por 0,09, que é os 9 centímetros aqui em metros, né? Eu vou chegar a 22,22 kN por metro cúbico. Então, me baseando pela norma, eu chego a 22,22 kN por metro cúbico de peso específico para o nosso tijolo cerâmico. Aí, eu fui também pesquisando pela própria internet, descobri, né? Que o nosso bloco de concreto celular, ele pesa, de peso específico, né? 500 kgf por metro cúbico. Fazendo a transformação, 5 kN por metro cúbico. Aí, você fala, Vinícius, mas calma aí, calma aí. Você está me dizendo que o tijolo cerâmico é 22,22 e o bloco de concreto celular é apenas 5? Sim. É isso que eu estou querendo dizer para você. Ou seja, se você fizer uma simples subtração, né? Da diferença aí com eles, você chega a 17,22 kN por metro cúbico de economia de peso. O que vai corresponder a 77,5% de questão de menor peso. Olha a diferença. Aí, você vê como é gritante. Não tem outra palavra para poder dizer. Aí, você começa a entender que, sim, utilizar o bloco de concreto celular é uma ótima para a estrutura. Mas, eu não estou só me baseando e dizendo aquilo que todo mundo sabe. Eu estou provando, né? Por questões numéricas. A nossa segunda questão é na questão da resistência, tá? Ambos são de vedação. Porque eu já vi muita gente me dando hate no outro vídeo que eu falei disso aqui, que eu fiz um errozinho ali. Ambos funcionam como vedação. Só que, como todo material na natureza, eles têm uma resistência. Ele não funciona com a função principal de resistência. Tanto que eu já até, inclusive, fiz uma live aqui nesse canal com o nosso engenheiro Gilberto sobre paredes amarradas. Eu vou até botar no final do vídeo aqui o vídeo, né? No card final para vocês poderem ver ele explicando essa questão. Porque mesmo a parede, sendo de vedação, ela também tem a resistência dela nas amarrações e tudo mais. Era isso que eu quis dizer no outro vídeo e as pessoas não entenderam na época. E até hoje as que assistem falam que eu estou errado. Eu tenho que provar de vez em quando com essas questões. Mas, olhando por isso, pesquisando pela internet, eu vi que o tijolo cerâmico, ele chega em uma resistência de 1,5 até 3 MPa. Por cada tijolinho daquele, tá? E o bloco de concreto celular, ele chega, já é uma média de mercado, de 2,5 MPa. Ou seja, olhando pelo ponto de vista de resistência, embora eles não sejam albinarias estruturais, é muito pouca. É 2,5 que é até mais baixo do que o de maior resistência do tijolo cerâmico, que é de 3. Então, aqui, se for olhar só pela beleza, pela amarração aqui, não tem diferença. É a mesma coisa, poderia... Eu daria aquela pontuação, eu daria um ponto para o bloco de concreto celular pela questão da leveza, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, e daria um ponto para cada um aqui na questão da resistência. Porque é igual, empate. Agora, pelo ponto de vista geométrico, você tem uma diferença gritante. Olha só, o nosso tijolo cerâmico, ele tem as medidas 9 por 19 por 29. O que é que ele... Todo mundo chama, diz que é o tijolo de 20, tijolo de 30. Esse aqui serve tijolo de 30, né? Então, quer dizer que se eu quero cobrir 1 metro quadrado de parede, se eu for fazendo a conta certinho lá, eu vou precisar de 19 tijolos, tá? Agora, se eu for pegar o nosso bloco de concreto celular, ele mede 60 por 30 por 10. Então, isso eu quero dizer que, para essa mesmo 1 metro quadrado de parede que eu tenho que cobrir, eu só vou precisar, deixa eu ver aqui, de 6 blocos desse. É muito menos. Se é muito menos, eu vou estar com material mais leve, vou cobrir mais rápido uma mesma região, vai me dar uma maior produtividade, ou seja, mais velocidade na minha obra. Então, mais uma vez, o ponto positivo aqui para o nosso bloco de concreto celular. Por isso que, se tiver no ponto de vista financeiro um bom preço, eu vou sempre utilizar o bloco de concreto celular. Ele me ajuda em várias questões. Isso aqui, eu só resolvi pontuar em 3. Eu posso até fazer uma parte 2, se vocês quiserem, pontuando outras questões. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso tipo de conteúdo. E não marquem bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você esteja aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!